a galera se liga só na situação porra eu eu gosto muito de livro posso muito livro mesmo a galera né a chorume a cara eu leio para cacete eu teve um ano cara que eu tava na meta de ler quatro livros por mês cara foi insano mas foi um ano que que pariu mano que ano foda que ano foda e que me motivava a ler livro é que todo livro que eu li eu faz uma resenha dele postava no mídia na época motivou para caralho aí eu sempre tô recomendando o livro cara sempre tô tô com o livrinho na mão tô sempre com o livrinho na mão lá ele aí porra ver uma galera direto fala assim pô mano tô querendo começar a ler e tal assim cara tipo que me motivou foi isso é começar a ler e começar a fazer resenha que tipo comecei absorver o conteúdo porque às vezes você lê por ler você não tá absorvendo aí eu tive minha dica aí a galera falou que era adquirir o hábito de leitura mano aí que vem a o pulo do gato mana luana carolina mais conhecida como já de picô da produtividade ela lançou um vídeo chamado esses quatro hábitos fizeram eu ler muito mais vamos acompanhar se é true ou não é depois a vinheta low cost é para de mandar áudio eu tô na urbana velho as bombas liga só nessa parceria com o churume a dia ou pro e lançou uma black friday true onde ela tá dando 70% de desconto no seu plano dia ou pro você vai aprender todo tipo de tecnologia todo tipo de trilha você vai conseguir ter entendimento para trampar tanto com josé hype e joão legado tá ligado as formações muito organizada mano tem as carreiras lá de back-end front-end mobile game developer blockchain developer e muito mais para cá uma coisa que eu achei sinistra demais a dia eu são os boot camps dela eles têm uma equipe que corre atrás de parcerias para essas empresas promovem os boot camps você consegue um caminho muito mais fácil de você entrar nessa empresa do que você tiver de aqui fora porque a empresa lá já te conhece ou mas aí você vai falar comigo assim pô mas aí são vários alunos fazendo boot camp como a empresa vai saber que eu sou o talento certo cara se liga só eles criar uma plataforma chamada talent match basicamente o seu conhecimento ele vai estar gamificado você vai saber se está no caminho certo e a empresa também ela tem acesso a plataforma onde ela consegue fazer o método que ela precisa com seu conhecimento dessa forma você consegue tipo ganhar vantagem na hora de ser contratado por essa empresa e o melhor com 0 achismo tudo baseado em dados tá olá pessoal tudo bom com vocês eu sou a lana carolina esse aqui é meu canal e hoje eu tô aqui para dar quatro dicas para você que quer ter o hábito da leitura e não consegue jeito nenhum é justamente para quem começa a ler até lê por uma semana e depois larga os beds deixa livro pela metade eu já tô lendo no chão ela mesmo lendo consecutivamente ou seja sem parar todos os dias eu leio um pouquinho já terminei inúmeros livros e isso foi muito bom para mim eu posso fazer outro vídeo falando um pouco mais do dos benefícios que a leitura me trouxe mas chega de enrolação é ela que é do modo caverna cara porra eu já apareceu esse vídeo eu perdi mano mas vamos ver vamos ver e bora para o vídeo dica número um é você desenvolver o interesse genuíno pelo conhecimento olha que linda né frase de chat de pt mano nesse momento você fecha o vídeo fala meu deus que dica merda porque eu não vou conseguir fazer isso é algo ai lona se eu soubesse como desenvolver o interesse genuíno pelo conhecimento eu não tava nem nesse vídeo mas calma que eu vou te dar justamente falar sobre como eu desenvolvi esse interesse por ser uma pessoa que adquire conhecimento e gosta de estudar porque resumindo a história tá você lê algum livro que vai te agregar não só em questão de entretenimento mas em alguma questão técnica da sua área de atuação ou do que você estuda é um estudo né é estudar por um livro no final das contas e estudar por si só já é muito difícil tá então a dica número um que eu dou para você conseguir desenvolver esse interesse genuíno pela aprendizagem é você começar a seguir pessoas que falem de livros pessoas que compartilhem conhecimento e o choro me não fala eu só recomendo eu vou começar a fazer um pensando em fazer um bloco no canal cara uns vídeos aqui de começar a fazer resenha dos livros tá ligado só mais o ano sacou uma resenha de zoeira vai que motiva a galera mano porra gostei da ideia aí mano já vou anotar aqui e que esse seja o ponto auge do perfil daquela pessoa eu sei que a gente gosta de seguir aquelas blogueiras aqueles influenciadores que trazem um conteúdo mais de entretenimento de beleza moda e tudo mais eu sigo o que que eu sigo papo reto eu sigo página de moto de moe harley pra caralho sigo muito página de moto vale a pena refletir o que que eu sigo cara se eu a galera que produz conteúdo assim também o binhara sigo binhara binhara primo deve eu sigo o primo deve rola as resenha mas quem que eu sigo deve gil eu sigo alguns deve se o conteúdo de moto eu acho que é isso cara não sigo nenhuma blogueira não nada de coach não cara eu acho que sei lá vou começar a seguir alguém que fala de livro por mas sabe qualquer parada mano a galera que fala de livros cara que traz livro de harry potter mano eu não gosto desses livros de ficção cara não gosto porra eu não consigo prender atenção cara dificilmente eu tenho o dan brawl dan brawl já aprendeu agora livro que não seja livro técnico que realmente vai agregar alguma coisa que eu falo assim cara tô sentado aqui nesse livro não vai agregar em nada mano vou levantar e aí tá bom porra melhor ver o netflix porra papo reto veja mande eles só que você precisa ter referências para você desenvolver esse interesse genuíno pelo conhecimento então a partir do momento que você começar a seguir pessoas que falam sobre conhecimento pessoas que você vê que estão estudando bastante pessoas que você vê que são dedicadas naturalmente você vai começar a admirar mais isso fortaleza digital mateus andriola cara esse livro me cara dan brawl eu consigo ter atenção nele cara dan brawl é bom para caralho e a gente copia aquilo que a gente admira então se você nunca acompanhou ninguém que fala de estudos alguém que todos os dias mostra que tá lendo se você no seu dia a dia você não tem amigos você não se relaciona com pessoas que são assim vai ser mais difícil de fato para você conseguir ficar horas para você ficar horas e horas ali sentado lendo um livro então bagunçou o cílio bagunçou o teu cílio em em de pessoas que tem já esse hábito e começa a admirar esse hábito nelas começa a observar com o olhar de poxa que interessante que é você vai ser inteligente né Nossa que bacana que é ter repertório que você vai ver que vai ser mais natural nascer essa vontade de ter conhecimento porque a partir do momento que você tem uma vontade genuína Felipe Felipe mamude abre aspas cara eu amo esse chat cara que o filho mandou duvide de quem tem o português extraordinário cara por isso que a galera gosta do chorume cara eu falo errado para caralho que se foda porra mas calma gente porra já vou pedir para dropar a parada de ter conhecimento de ser uma pessoa que sabe do que tá fecha até o final não peçam para dropar esse vídeo cara o último a galera foi uma loucura vamos ver até o final tá seu repertório de calma um pouco mais inteligente em determinado assunto você vai ver quando você tiver lendo livro você vai ficar animado porque eu falei poxa nossa que legal aprendi uma coisa nova beleza isso aqui virou bagagem bom falando em ler todos os dias a minha dica número 2 é literalmente sobre isso você lê todo dia e aqui eu sei que já meu Deus mas eu não tenho tempo eu vou contar para vocês o meu segredo tá para mim é algo assim inegociável de segunda a quinta cagalino cagalino feira porque sexta normalmente eu tô com ráfada e eu não faço isso isso é algo assim galera sabe quem que é o namorado dela cara eu já reagi vídeo dele aqui a galera que é da antiga tá ligada vocês lembram um vídeo de um cara que ele era estagiário e o cara tava fazendo reunião em inglês o cara tava com um setup fodaço eu falei assim que porra de estagiário é esse mano estagiário personal e ter o estagiário tá ganhando igual se ou o cara tipo um kit da apple completo moleque fazendo reunião fazendo falando em inglês planilha fazendo coisa para caralho eu falei assim que porra é essa cara mesmo de estagiário só tinha que fazer café e o maluco porra todo produtivo aí mandaram essa calva semana olha que o namorado dela não acreditei falei caralho o namorado dela já reagir dele vídeo dele no canal cara eu vou voltar com o vídeo cara eu tirei do ano eu vou voltar no strike mano sagrado eu ler antes de dormir a gente calma né tipo ler sentar e ler é eu tá deitado na cama com tudo pronto com abajur ligado e com o kindle ou com o livro lendo pra isso eu recomendo que você não faça isso com livros de estudos porque quando você está estudando por um livro é interessante que você faça anotações grife sei lá e quando você tiver deitado a ideia você pegar o livro largar o celular não pegar mais o celular e começar a ler e só parar de ler quando dá sono ou quando você sente muito sono que é o que eu faço nem sei se isso é saudável para estar recomendando aqui mas literalmente fazer isso mudou a minha vida inclusive eu comecei a ir dormir mais cedo porque antes começou a ler de um sono do caralho e foi dormir porra mano eu melhor o horário celular para ler de manhã cara sei lá você tá cansado cara somente não vai absorver nada pelo menos eu acho assim tá ligado né fazer isso eu ficava no celular então eu troquei quando eu deito na cama para dormir eu guardo meu celular coloco ele para carregar ali no meu cômodo do lado da cama e começo a ler e daí eu durmo lendo às vezes eu leio uma página e durmo já aconteceu inúmeras vezes então a minha dica para você ler todos os dias é literalmente isso você não colocar meu deus eu tenho que ler trocentas páginas não eu tenho que ler pelo menos alguma coisa tá então se eu tô aqui sentada eu vou ler uma duas páginas porque eu tô morrendo de sono que o dia foi pesado tudo bem mas leia uma duas páginas porque você vai ver que cedo ou tarde vai virar um hábito isso para você e daí quando você não lê você vai sentir falta então leia todo santo dia falta no cinto não mas eu tenho eu tenho esse hábito de ler todo dia cara uso um aplicativo tic tic tá ligado eu com marco toda vez ele me lembra nove horas da manhã mais ou menos assim que eu tenho que tomar meu finasterida meu remédio da calvície e ler um livro ele me lembra aí eu tento tipo lógico eu falo quando quando eu não leio foda-se não fico mal ou não li um livro quer que se foda não li não li foda-se fico me cobrando também não mas eu tento todo dia cara pelo menos um capítulo 15 minutinhos cara isso faz diferença para caralho papo reto dicas de lentes de dormir também para mim é a melhor de todas porque inclusive melhorou o meu sono que nem eu falei finasterida deixa a brocha mano é um finasterida do lado de um tadalafila do outro pai esqueça tudo tá maluco já para vocês então fica essa dica e outra coisa também é legal às vezes o Kindle porque eu falo muito do Kindle eu prefiro mil vezes o livro físico só que qualquer parte legal do Kindle que você pode levar para todos os lados então nossa deu uma bobeirinha eu tenho 10 minutinhos aqui de espera pega e leia ou dá para ler bastante página com 10 15 nasceria de 50 e todas as vezes que você for ler nesses ambientes às vezes que é uma leitura mais rápida eu recomendaria você ler esse livro que é mais de romance essa história ficção e não livro de estudo porque porque o livro de estudo eu gosto de estar sentado e prestando atenção por um período de tempo bacana então eu quero que fica aí essa recomendação essa dica para você que é ler todo dia não importa se é meia página uma página se é um capítulo ou um livro todo você precisa ler todos os dias a minha terceira dica ela faz um link direto que a dica que eu dei anteriormente eu comecei e continuei bastante porque eu entendi que a leitura ela me dá tipo uma criatividade infinita como eu posso falar isso para vocês sem parecer meio estranha e apelativa quanto mais você lê mais idéias você tem ainda mais se você está lendo um livro da sua área os livros de romance eles também me dão muita ideia isso que eu acho mais interessante de tudo às vezes eu tô lendo algum livro sei lá tostói por exemplo vocês sabem que eu tô lendo agora né não tem nada a ver com marketing mas eu tô lendo alguma coisa me dá um insight legal então depois que eu entendi que um livro na sua mão é literalmente um super poder se ele te dá insight é porque sua cabeça em outro lugar cara você tá lendo sua cabeça só usou para relaxar você pensar outra coisa não tá com fogo no livro tá aí ó eu acho que é isso porque olha quantas páginas tem um livro e às vezes você consegue tirar de uma página várias ideias quanto mais páginas você lê mais ideias você tem e você consegue ser uma pessoa mais criativa então eu me tornei uma pessoa muito mais criativa depois que eu comecei a ler com mais frequência e isso foi alimentando a minha vontade de ler com mais frequência quando eu percebi poxa olha que legal eu tô tendo uma habilidade tão bacana eu tô tendo tantas ideias para falar no instagram para falar nos posts até para trazer aqui no canal e é de uma página de um livro que eu tiro todas essas ideias então quanto mais páginas eu leio mais ideias eu tenho mais criativa eu consigo ser e todo mundo gosta de se sentir criativo porque a partir do momento que eu li que eu vi que poxa que legal tô tendo muitas ideias se eu tenho muitas ideias eu consigo fazer muitas coisas e muitas coisas boas e legais que as pessoas elogiam e gostam e poxa calma gente calma não vou dropar não calma então sabe essas vitórias de eu ter tido uma ideia de eu ser mais criativa de eu perceber que estou aprendendo mais isso me dá mais e mais vontade de ler é uma coisa alimentando a outra é igual a primeira vez que você vai super bem tô matando a aula de mestrado para isso eu não vou perder esse vídeo não porra eu tenho bater minha meta porra pelo amor de deus a prova você opa que legal estudei deu certo e é um prazer enorme bem numa prova você descobriu pela primeira vez o quão é legal tirar 10 uma prova aí você estuda mais para tirar mais vezes aquele 10 que a leitura é a mesma coisa e já que a gente tá falando sobre criatividade eu queria aproveitar e falar para vocês sobre as que o chefe aí galera é isso galera ó diquinha diquinha já foi a dica em peraí dica 4 quarta dica eu diria para vocês foi um life changing para mim começar a ver livros de pessoas com ótimo gosto me indicavam gente antes eu não sei vocês mas eu ia na livraria e até na amazon no site ficava sapiano pegava indicação de livro cara que ela demorou tanto fazer a propaganda cara que ficou de noite lá mudou a iluminação do vídeo dela por recomendação da própria pessoa da livraria ou pelo próprio site só que eu me frustrava o livro não era aquilo que eu realmente estava querendo então eu fiz amizade com pessoas que entendem muito bem de livro né e comecei a acompanhar mais pessoas assim no instagram tem o rodrigo o simons né tem também o raul tem o professor gurgel então várias pessoas que entendem de literatura e de livro e eu comecei a comprar os livros que elas indicam porque é porque elas já leram muito e elas tem muito bom gosto e elas entendem de livro a minha dica é o seguinte se a pessoa que indica livro se ela indicar mais de sete indicar primo rico cara se não aceita nenhuma indicação dela mais na vida seja foda que maluco lá que porra pelo amor de deus cara tem livros e livros então agora sempre que eu preciso comprar um livro eu chego por exemplo por cima e fala muito bem querido então preciso de um livro sobre tal coisa qual você me indica e como ele é alguém que literalmente trabalha com livros ele faz indicações ótimas e de verdade gente a gente tem que parar de comprar livro pela capa eu sei que é foda é bonito ter livro pela capa eu tenho um monte de livro que eu comprei pela capa e vou continuar comprando provavelmente mas a gente acaba se desanimando porque a gente leia um livro chato e a gente sente culpado de deixar o livro no meio só que também sabe é tudo arrastado a leitura aquela leitura que você só quer terminar de uma vez por todas isso desanima com o rio ele falou a paula coelha sem reais eu dropa em quem mandou cem reais aí no super chat eu dropo vídeo então comece a ler bons livros e se você assim como é um mero mortal que não faz ideia de como saber se um livro é bom ou não ainda peça indicações ou acompanhe pessoas que vão indicar bons livros no youtube no instagram enfim gente eu acho que esse vídeo eu trouxe as dicas mais reais que eu podia trazer pra vocês dicas que eu apliquei na minha vida dicas que funcionaram que dá pra você por em prática também antes de finalizar o vídeo quero que você comente aqui embaixo se você concorda se você discorda se você tem outras dicas além das dicas que eu dei que eu vou ficar ó de bizu nos comentários e antes que eu esquecendo da like nesse vídeo se inscreva no canal a gente está chegando um milhão de inscritos se cada pessoa que vê esse vídeo chamar cinco amigos para se inscrever no canal você não são que chegou um milhão né é assim que começa uma pirâmide por uma papo reto cara dica dela foi boa galera a galera tá pegando pesado e quem que droga parada mano porra dica boca tá real eu pego duas dicas que ela mandou aí cara eu pego a dica de seguir gente que fala de livro que é maneiro para caralho e acho que só dá grande pessoal é ,